Eu quero comunicar agora, mandar um grande abraço a todos aí na Cidade de Altos. Atenção, Cidade de Altos está se preparando para comemorar o aniversário da cidade, 96 anos, e vai ser justamente nesse período agora, no feriado, dia 12 de outubro. Nós estamos recebendo aqui no estúdio a prefeita da Cidade de Altos, Patrícia Leal, que fala conosco a respeito do aniversário do município. Prefeita, boa tarde, seja bem-vinda aqui ao Jornal do Piauí. Como é que Altos se prepara para comemorar mais esse aniversário? Boa tarde, Joels, boa tarde telespectadores, em especial a nossa querida Cidade de Altos. A Altos amanhã está em festa, além de ser o dia do aniversário da cidade, que completa 96 anos, é também o dia de Nossa Senhora Aparecida e o dia das crianças, que a gente gosta sempre de comemorar com tanta festa para elas. E a programação é extensa, a gente começa logo cedinho com o artiamento da bandeira na prefeitura, em seguida nós vamos à Igreja Matriz para a missa, depois o corte do bolo, né? E a tarde, em seguida, depois do corte do bolo, nós vamos inaugurar vários calçamentos em vários bairros da cidade. Na parte da tarde, a partir das 16 horas, vamos fazer uma festa para as crianças, que a gente faz todo ano. Então, quer dizer que esse ano, mais uma vez, vocês vão aproveitar o dia das crianças e fazer uma festa especial para elas? Elas não podem ficar de fora jamais, né? Então, às 16 horas, no calçadão, nós vamos, mais um ano, fazer essa grande festa com distribuição de presentes, pipoca, algodão doce, pula-pula, enfim, palhaço, tudo que eles gostam, né? E eu queria aproveitar e convidar os pais para levarem seus filhos, as crianças, para participar desta grande festa. Mas isso é onde, especificamente, a festa das crianças? No calçadão. No calçadão do Cidade de Altos. Isso. E à noite, nós vamos ter shows, né? Com Mala Sem Alça, Daiane Almeida e Alvino Luz. Para, meio à noite, nós vamos comemorar com nossos fogos de artifício. Então, eu queria convidar toda a população de Altos e da região a participar dessa comemoração e, também, das inaugurações. Afinal de contas, Altos, hoje, é um canteiro de obras e existem obras espalhadas para todo canto em Altos, graças a Deus. Os shows vão acontecer aonde, prefeita? Também no calçadão. Também no calçadão, mesmo no espaço da festa das crianças, vai mais tarde se transformar nas festas para toda a cidade. Isso, exatamente. A senhora falou a respeito de canteiro de obras, que Altos se transformou em um grande canteiro de obras. Quais são as previsões da Prefeitura de Altos para novas inaugurações desse período? Então, amanhã, nós vamos inaugurar uma série de calçamentos. Semana passada, inauguramos várias ruas no bairro São Luís. Amanhã, em outros vários bairros. E, posteriormente, daqui a 15, 20 dias, vamos estar inaugurando outros calçamentos e asfalto. E, no finalzinho, de novembro para dezembro, nós vamos dar o presente para a nossa cidade, que é a inauguração da nossa igreja, da nossa praça da igreja, a nossa praça matriz. Então, e paralelo a isso, correndo a obra da rodoviária, a reforma do mercado, enfim. Então, todo lugar que você se mexe em Altos, graças a Deus, nós estamos com obra e obras bastante avançadas. A senhora acompanha, cresceu, conhece bem a cidade de Altos desde a sua infância. A senhora, nesse período, a senhora percebe que Altos chega aos seus 96 anos com que característica marcante? Olha, a característica marcante, eu acho que seria uma grande mudança na infraestrutura da cidade. Altos tem outra cara hoje. Altos ganhou muitas obras de asfaltamento, de calçamento, e que na cidade não tinha. Nossa saúde deu uma manguinada, assim, enorme. Então, eu acho que Altos hoje, se você olhar antes de 2013 e após 2013, que foi o ano que nós assumimos, Altos deu uma mudada completa. E eu sou meio suspeita de falar, mas isso todos falam, todos comentam, pessoas que passam por Altos, pessoas que conhecem Altos há muitos anos, percebem que Altos realmente mudou sua cara. Eu acho que hoje a população de Altos tem orgulho de dizer que é altoense. A senhora ainda tem mais dois anos de gestão, aproximadamente? Sim. Qual é o desafio que a senhora vê para esses dois anos próximos aqui na cidade de Altos? Jócio, eu queria fazer tanta coisa ainda, né? Mais dois anos é tão pouco tempo para a burocracia que existe no nosso país. Mas eu tenho muitos sonhos a realizar, muitos ainda. Mas, assim, o que eu queria mesmo investir, o que eu acho que vai ser possível, é nós melhorarmos cada vez mais a questão da infraestrutura da cidade, calçamento, asfalto, né? Nós avançamos muito de 2013 para cá na questão da moradia, na questão habitacional. Só na nossa gestão foram quase 3 mil casas que foram construídas em Altos. Então, isso tudo me faz, me deixa muito orgulhosa, muito feliz de ter contribuído na nossa gestão para um grande desenvolvimento na nossa cidade, geração de emprego, enfim. São as coisas melhorando e muito para Altos. Para a gente ir finalizando, a senhora viu, depois do resultado das eleições, a senhora viu um contexto político que seja favorável ao município de Altos depois dos votos saíram? Sim, por sinal, eu queria aqui aproveitar e agradecer a toda a população de Altos por mais esse voto de confiança que deram no nosso time, né? E o Varton, meu esposo, foi muito bem votado em Altos e que está na segunda suplência. Então, eu acredito que é um nome que o governador vai poder contar. E Altos só tem a ganhar com isso, né? Afinal de contas, nós estamos há 38 anos sem um representante na Assembleia Legislativa. Então, eu acho que para Altos isso vai ser de tamanha importância e a cidade com certeza vai ser um aliado da prefeita, um aliado nosso que a gente vai poder contar para poder trazer mais desenvolvimento para a nossa cidade. E eu queria agradecer a prefeita. Eu é que agradeço. Muito obrigado pela presença. Parabéns à senhora, parabéns a Altos, a todos os altoenses, parabéns pelo aniversário da cidade amanhã. E não deixe de participar das comemorações das festas por lá. Não, vamos lá, criançada, às 16 horas no Calçadão. Espero vocês lá. Eu também brinco com elas, viu? É, eu me divirto muito. Então, a todos caírem na brincadeira a partir das 4 da tarde lá na cidade de Altos. Obrigado, prefeita. Obrigado pela presença e parabéns mais uma vez.